Que opções de eventos não faltam este ano? São festivais, feiras e exposições que movimentam o turismo e ampliam as possibilidades para os visitantes em vários destinos nacionais. E toda essa programação de festas e passeios pode ser conferida no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, trouxe ao público a mostra de dança. E movimentou em todos os sentidos. É movimentar não só a parte artística, mas movimentar também todo o setor de turismo, setor de hotelaria. Essa cidade que é tão incrível, que respira por si só o entretenimento, a arte, a valorização de todo um patrimônio cultural. Já em Minas Gerais, criadores de aves trocaram o campo pelo crachá. Entre uma conversa e um cafezinho, participaram de um evento para saber das novidades no setor. Eu acho que acaba sendo um evento de grande importância para esse encontro, né? Para troca de informações, de experiências, né? É um ambiente propício para que se faça negócio. Participar de festivais, feiras e exposições. Para encontrar bons programas como esses, o Ministério do Turismo disponibilizou na internet o Calendário Nacional de Eventos até o fim do ano. São várias festas Brasil afora. As informações contidas no sistema são coletadas de forma colaborativa e cedidas por produtores e secretarias estaduais e municipais de turismo. O governo aposta no turismo gastronômico e um destaque é o Festival de Tocantins, boa comida aliada ao cenário de cachoeiras, trilhas e mirantes. Cultura e gastronomia também no Festival de Gramado, com direito a vinhos e espumantes no cardápio. As duas festas acontecem no mês de setembro.